Mais uma vez a reunião começou com polêmica. A acusação pediu a dispensa de quatro testemunhas e teve resposta favorável do relator. Mas a defesa protestou. Não pode dispensar a testemunha que já está na sala, presidente. Algo absolutamente normal, corriqueiro, a dispensa de testemunhas na antessala de um juiz. Com a dispensa, a comissão ouviu apenas dois depoimentos nesta segunda-feira. O secretário de Controle Externo do TCU, Thiago Alves Dutra, disse que as operações de crédito, chamadas de pedaladas fiscais, passaram a ser feitas em 2011 e continuaram até 2015. Ele reclamou da falta de transparência na contabilidade dos bancos públicos. Informou também que, além da presidente afastada, outros gestores podem ser responsabilizados, como os ex-ministros da Fazenda, Guido Mântega e Nelson Barbosa, e o ex-secretário do Tesouro, Arno Augustin. Afirmou ainda que as pedaladas só foram pagas no fim de 2015 porque o Congresso alterou a meta fiscal e porque o TCU atuou. Há dezenas de pessoas atualmente dentro do tribunal que participaram desse processo e que manifestaram concordância com essa tese. Portanto, isso está pacificado dentro do tribunal. A diferença entre um erro e uma fraude é a intenção e ficou consignado no meu despacho que tratava-se de um artifício deliberado para maquiar as estatísticas fiscais e, portanto, impedir que decisões orçamentárias e fiscais fossem tomadas de forma correta, a partir de informações mais verdadeiras e confiáveis. Senadores contrários ao impeachment afirmaram que as pedaladas vêm de governos anteriores e nunca foram criminalizadas antes de Dilma. Mas não era crime, não havia o registro porque eles sabiam também que as portarias do Banco Central nunca considerou isso como operação de crédito irregular. Fernando Henrique fez mais de 100 decretos suplementares desses, mais de 100. Lula também fez outros. Dos mais de 20 governadores, 17 fizeram também. Quer dizer que só a pedalada fiscal da presidenta Dilma e a edição de decretos suplementares é que vai ser criminalizados. Fica claro a pedalada da presidente da república, o uso indevido. Repito, o Banco do Brasil não faz serviço de jardinagem, ele faz serviço de emprestar dinheiro. Se o extrapassou o limite, a partir daqui está pagando juros, correção monetária, taxas a mais, como tal governo está usando aquilo que não poderia usar do Banco do Brasil. Obrigado. Obrigado.